Olá, quinta-feira, 4 de outubro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Instituição de Apoio a Crianças com HIV anuncia que vai fechar as portas por falta de apoio. Novas ferramentas, jogos eletrônicos têm sido cada vez mais utilizados pelas escolas de Salvador. O Espaço do Idoso oferece diversas atividades gratuitas em shopping da capital baiana. Bombeiros se capacitam para melhorar resgate de vítimas de acidentes automobilísticos. Confira as opções de lazer para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. E ainda, Bahia ganha para o Botafogo e passa para as quartas de final da Sul-Americana. Essa e outras notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora, duas horas. Começamos o Alba Notícias de hoje com uma notícia triste e preocupante. A instituição beneficente Conceição Macedo, localizada no bairro de Nazaré, aqui em Salvador, anunciou esta semana que vai fechar as portas por falta de verba para manter os funcionários. O grupo dá assistência a crianças com HIV da capital baiana há mais de 15 anos. E a maioria dos assistidos são pessoas em situação de rua. Com o fechamento, elas devem ficar sem atendimento e também sem abrigo, já que muitas famílias têm o aluguel de casa mantido pelo projeto. Veja na reportagem de Juliana Neves. Dona Conceição Macedo é a fundadora da instituição. Ela conta que começou a cuidar de pessoas que tinham a doença quando ainda trabalhava como técnica de enfermagem. Como eu sou técnica de enfermagem, aposentada, eu trabalhava no Hospital Roberto Santos. Foi quando eu conheci os primeiros pacientes portadores do vírus HIV que estavam internados lá no hospital. E eu cuidava deles e entre eles tinham dois que estavam abandonados pelas famílias. E eu aluguei um quarto e acolhi os dois. Daí que tudo começou. Cada vez que eu ia visitar um paciente no ambulatório, conhecia mais um. Ia visitar, eu conhecia mais outro. E aí, junto com minhas colegas, com os amigos, nós fomos alugando quartos e acolhendo. A instituição atende 65 crianças de 2 a 6 anos e apoia pessoas que convivem com o vírus. Principalmente a população de rua com maior vulnerabilidade social. Mas, infelizmente, anunciou em nota o encerramento das atividades por falta de apoio. Nesse momento, nós estamos há 5 anos aqui nessa sede nova. Nós estávamos anteriormente no bairro de Pernambuéis. Aqui, nós fomos surpreendidos. Foi interrompido um financiamento que nós tínhamos de uma instituição privada que mantinha nossa folha de pagamento. Desde então, a gente tem buscado, numa porta, numa outra, em várias instâncias, uma forma de substituir esse financiamento. O padre ainda explica as dificuldades enfrentadas pela instituição. A nossa folha é em torno de 12 mil reais para 11 funcionários e funcionárias. Sem os quais a instituição não pode funcionar. Porque nós temos muitos voluntários. Graças a Deus, recebemos muitas doações. E nós vivemos absolutamente doações. Mas, para o trabalho de outurno, que é cozinha, limpeza, sala de aula, trocar a fralda das crianças, o motorista, isso a gente precisa de funcionários. Atualmente, 28 famílias têm um aluguel de casa mantido pelo projeto. Com o fechamento, essas pessoas devem ficar desabrigadas. Mas, em meio a tantas dificuldades, dona Conceição não perde a esperança de continuar ajudando essas crianças. Eu sei que alguém vai nos socorrer, alguém vai nos ajudar. Não vai deixar fechar a nossa casa. Nós estamos na torcida que isso aconteça. Na semana em que se comemorou o Dia do Idoso, um shopping de Salvador está com um espaço especial para a terceira idade. Estão disponíveis serviços gratuitos. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS, e o Conselho Municipal do Idoso. A repórter Bárbara Carolina mostra para a gente. Serviço social, orientação nutricional e orientação jurídica são alguns dos serviços prestados aqui, no Espaço do Idoso, no primeiro piso deste shopping no centro de Salvador. Constância Galvão, gestora do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, conta um pouco mais sobre a iniciativa. Temos aqui a Codecom, onde tem um serviço com referência a empréstimos consignados, a juros abusivos. Aqui também a parte do BPC e do Cade Único, benefício de prestação continuado. E mais adiante, o outro serviço, a COSAM. A COSAM está olhando ali o cuidado da nutrição, o cuidado pela sua saúde. E temos aqui também a parte do Conselho do Idoso. Então, dessa forma, nós temos assim, parcerias aqui, Secretaria da Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público, as SEMPES, as entidades que são vinculadas da sociedade civil, que fazem parte do corpo do Conselho do Idoso, presentes, participando efetivamente, mostrando o lado sim social. O espaço vai funcionar hoje, amanhã e nos próximos dias, de 8 a 11. A iniciativa faz referência ao Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro. Para a dona Ednalva, espaços como este são importantes para que os idosos consigam orientação sobre os direitos sociais. Vim saber também os direitos da gente, que às vezes a gente não sabe o nosso direito, né? Ver assim, só falar, 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 mas vindo para uma pessoa que nos orienta, é até muito melhor, não é? A gente vir procurar uma orientação. E hoje, estou saindo satisfeita, porque eu estou sabendo que o nosso direito, né? Já a aposentada Edna, tirou dúvidas nutricionais. Ela já venceu três tumores e veio buscar informações sobre hábitos saudáveis. Aí procurei o gastro, ela fez o exame e disse que eu tinha que parar de tomar o café, de comer o pão branco, farinha, fazer caminhada. Mas a doença bate em mim e volta, eu não me preocupo com ela. Ela que se preocupe comigo. Ações como esta valorizam aqueles que de algum modo já contribuíram para a sociedade e que hoje precisam ser amparados por ela. O idoso de hoje é o longevitude de idade, é o longo caminho percorrido na vida em prol da sua pátria, do seu trabalho. E que se cuide e que se faça valer por ser um idoso e uma idosa empoderada. É isso aí. Uma informação importante. Para não atrapalhar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece no próximo dia 18 de outubro e também para não coincidir com o segundo turno das eleições, marcado para 28 deste mês, o governo federal adiou o início do horário de verão para o mês de novembro. Normalmente o programa tem início em outubro, mas com a modificação começará a meia-noite do dia 18 de novembro e terminará em 16 de fevereiro de 2019. A mudança deve ser publicada no Diário Oficial ainda nos próximos dias. A Bahia já confirmou que mais uma vez não vai participar. Atualmente, adotam o horário de verão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. No próximo bloco, jogos eletrônicos auxiliam na educação em Salvador e as notícias do esporte com Eliseu Godói. Agora, duas e sete, não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Todos nós queremos um transporte público, de qualidade, mas a mulher quer mais, a mulher quer respeito. Transporte público, direito de todos, meu corpo, direito só meu. Em 2017, quatro em cada dez mulheres sofreram assédio sexual no Brasil. 22% dos casos ocorreram no transporte público. Isso precisa mudar. Denuncie. A partir do dia 20 de julho, os juízes que trabalham nos tribunais eleitorais estão impedidos de atuar caso o cônjuge, o parente com sanguíneo ou afim até segundo grau, seja candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Eleições 2018, mais de 25 mil policiais vão atuar no patrulhamento das sessões eleitorais aqui na Bahia. A repórter Patrícia Oliveira conta os detalhes pra gente. É com você, Patrícia. É isso mesmo, Luana. Mais de 25 mil agentes das polícias militar e civil vão atuar em todo o Estado no próximo domingo, dia 7 de outubro, durante as eleições. Os profissionais irão trabalhar no patrulhamento das sessões eleitorais a uma distância de 100 metros dos mais de 9 mil locais de votação, conforme a orientação do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Militar vai escoltar as urnas até os locais de votação e guardar as sessões eleitorais com o objetivo de impedir a violação dos equipamentos. Após o encerramento, às 5 da tarde, haverá a proteção do material utilizado no pleito para os polos de informática ou cartórios eleitorais. Os policiais vão acompanhar também o transporte das mídias de votação que serão conduzidas para os locais de apuração e transmissão de voto. O policiamento vai permanecer nestes locais até o encerramento de todas as atividades previsto para as 10 da noite. Os agentes vão atuar ainda na prevenção de crimes eleitorais, como o transporte clandestino de eleitores, compra de votos e desordens nas sessões. Vale lembrar que desde a última terça-feira, dia 2, até 48 horas após o dia da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido por meio de sentença condenatória. São mantidas apenas as prisões em flagrante. Nestes casos, os autores serão encaminhados para a Polícia Federal ou delegacias territoriais. Voltamos para o estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Patrícia. Só uma correção. As datas da realização do Enem, na verdade, são 4 e 11 de novembro. Quinta-feira, e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Hoje, Eliseu Godói não está aqui comigo, mas deixou o comentário sobre os últimos jogos. Boa tarde, Eliseu. Alô, Luana. Um abraço, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Uma boa tarde a todos. E é claro, né, Luana, o torcedor do Bahia hoje rindo à toa nas ruas de Salvador. O Bahia conseguiu ontem a classificação contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Perdeu o jogo de 2 a 1, mas havia ganho aqui na Fonte Nova por 2 a 1. A partida acabou indo para as penalidades máximas. Então, o torcedor está muito satisfeito. O Bahia passa, primeira vez, para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O que dá ao Bahia uma visibilidade internacional, né? Não só a parte financeira que melhora, ganha uma premiação por isso. E também a marca Bahia, ela vai espalhada aí pelo mundo todo, o que é muito legal. O jogo foi interessante, o jogo foi muito bem disputado. E o Bahia conseguiu ganhar a partida nas penalidades máximas que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos lá. E o primeiro vamos mostrar, evidentemente, os gols, né, da partida. E depois vamos mostrar o Bahia ganhando nas penalidades máximas. Vamos aos gols, então, de Bahia e Botafogo. O Botafogo saiu na frente aí com o Pimpão. O Pimpão tirou a bola do zagueiro do Bahia, penetrou na área e fez o primeiro gol da equipe do Botafogo aí. E aí, nesse resultado, o Botafogo estava classificando. Mas logo depois, o Bahia empatou com o Edgar Júnior. Uma boa jogada do lado esquerdo. O Gilberto parou a bola de cabeça e o Edgar Júnior faz aí um a um. O que forçou, evidentemente, o Botafogo correr atrás do resultado. E o Botafogo conseguiu o seu segundo gol. Exatamente numa jogada também, uma falha da defesa do Bahia. O jogador do Botafogo entrou livremente na área, passou pelo goleiro e fez o segundo gol. Aí a partida foi para o segundo tempo, acabou o jogo 2x1 e aí nós fomos para as penalidades máximas. Douglas foi o grande herói da partida de ontem. Fez uma belição de defesa nessa cobrança de pênalti. E o pênalti final foi marcado pelo jogador do Bahia, o jogador Flávio, que jogou na lateral esquerda. Fez o gol do triunfo do Bahia nas penalidades máximas, o que foi uma grande alegria lá no estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro. Parabéns ao Bahia, parabéns que agora vai encarar um jogo difícil no próximo domingo contra a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre, já pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia se encontra numa fase muito ruim, pertinho da zona do rebaixamento. Esperamos que o Bahia consiga um bom resultado. E no caso do Vitória, o Vitória volta a jogar também nesse final de semana contra a equipe do Santos na sexta-feira à noite. Esse jogo será sexta-feira à noite e o jogo do Bahia com o Grêmio será no sábado. O Vitória, que está na zona do rebaixamento, precisa ganhar do Santos para se livrar dessa zona maldita que é a zona do rebaixamento. E pela Copa Libertadores, ontem o Palmeiras selou a sua classificação para outra fase, ganhou da equipe do Colo-Colo. Já havia ganho no Chile e ganhou ontem lá no estádio do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Vamos lá aos gols do Palmeiras. Primeiro gol, uma bela jogada do Dudu, vem pelo meio de campo e bate de pé na canhota, fazendo aí o primeiro gol da equipe do Palmeiras. E o segundo gol sai através de uma penalidade máxima. Quem bateu o pênalti foi o Borra e fez o segundo gol da equipe do Palmeiras, o que selou a classificação do Palmeiras para outra fase. E hoje tem Libertadores, hoje tem Cruzeiro e Colo-Colo e o Cruzeiro precisa reverter uma situação, já que perdeu o jogo lá em Buenos Aires. Tá certo, Luana? Um abraço a todos, parabéns ao time do Bahia e vamos correr atrás para sair dessa zona maldita que é a zona do rebaixamento. Um abraço para você, um abraço a todos os nossos telespectadores. Tchau, tchau, uma boa tarde a todos. Um abraço, Eliseu. Cruzeiro e Boca Juniors, só uma correção. Quando você pensa em sala de aula, o que vem à sua cabeça? Quadro de giz, livros, cadernos, não é mesmo? Mas você sabia que com as novas tecnologias, esse cenário está mudando? Nos dias de hoje, os jogos eletrônicos estão em alta, ainda mais porque trazem inovações extremamente importantes para o desenvolvimento social. Tanto para os adultos, quanto para o público infantil. É o que você vai ver agora, na reportagem de Bárbara Caralina. A ideia de que jogos eletrônicos prejudicam o aprendizado é coisa do passado. Hoje, muitas escolas utilizam aplicativos como ferramentas pedagógicas dentro das salas de aula. Eu acho inovador porque a gente aprende, nesse ano, o inglês pelo computador, se divertindo. E ano passado e outros anos, a gente aprende o português pelo computador. A gente aprende a usar a computação e se diverte. A parte mais legal é que você pode interagir, você pode, cada dia, cada terça tem um jogo diferente e é muito divertido. Você prefere aprender na sala tradicional ou aqui? Aqui. Nesta escola particular de Salvador, a iniciativa já é uma realidade. A coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional do Colégio explica como funciona a logística de implementação dos aplicativos. Nós escolhemos aplicativos para utilizar em sala de aula e esses aplicativos nós temos que capacitar. O Núcleo capacita não só os professores para utilizar, como também os alunos. E aí, a partir daí, nós oferecemos essas alternativas de softwares, aplicativos, e os professores escolhem de que forma eles vão trabalhar e nós preparamos todo o material para que eles possam aplicar em sala de aula. Para o coordenador pedagógico Paulo Henrique, aliar tecnologia ao conteúdo ensinado em sala é de fundamental importância para o futuro dos estudantes. A tecnologia em sala de aula é fundamental, até porque é uma linguagem do aluno. O jovem hoje é muito acostumado, é muito ligado às tecnologias. A gente aproveita essa linguagem para usar com fins pedagógicos. Além dos aplicativos, a escola ainda disponibiliza para os alunos mais velhos o livro digital, ferramenta que possibilita maior interação entre professor e estudante. O livro digital traz conteúdos que vão além do que o livro físico poderia proporcionar. Ele traz textos, vídeos, atividades complementares que são muito importantes no processo, no desenvolvimento das atividades ao longo da semana. Ele traz atividades interativas que os meninos podem realizar em sala ou em casa. E essa atividade, eu recebo um relatório com a quantidade de erros e acertos desses alunos e assim eu posso voltar em um outro momento e revisar novamente o conteúdo se for necessário. Pois é, aos poucos a tecnologia vai sendo inserida em todos os ambientes da vida. E se bem utilizada, conecta mestres e alunos no mesmo objetivo. Compartilhar cada vez mais conhecimento. No próximo bloco, bombeiros se capacitam para melhorar resgate de vítimas de acidentes de trânsito e as opções de lazer para você programar o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Agora, 2h17. Não saia daí, o Alba Notícias está ao vivo e volta já. Você já leu hoje? Qual a leitura desconhece o mundo? As pessoas podem aprender a agir de carro, ler, escrever, fazer matemática. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é o futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista. E para isso tem que ler bastante. Ler é maravilhoso. É mesmo. 4 de outubro, último dia para a realização de debate no rádio e na televisão. Mas a legislação admite a extensão de debate que tiver a transmissão iniciada nesta data e concluída até às 7 horas do dia seguinte, 5 de outubro. Salvando vidas, bombeiros baianos participaram de uma capacitação para resgate de vítimas de acidentes automobilísticos. Veja na reportagem. Resgatado de um carro acidentado, o homem recebe os primeiros socorros. A equipe do Grupo Salvado, Corpo de Bombeiros da Bahia, usa equipamentos de ponta. O expansor hidráulico afasta o banco para a retirada da vítima. Apenas uma simulação. Mas a parte do curso de atendimento pré-hospitalar poderia salvar uma vida. A gente acelera o atendimento de uma vítima. Então o curso inteiro, não só o salvamento de veicular, a gente consegue dar um diagnóstico mais rápido, um possível diagnóstico mais rápido e consequentemente um atendimento mais rápido à vítima. Para o curso, disciplina militar. Quando o grupo erra, todos pagam. Forma de prender a atenção e incentivar o esforço. Os bombeiros receberam informações sobre como funciona cada equipamento. São técnicas que são empregadas nacionalmente e internacionalmente. Até quando o Brasil participa das competições internacionais, essas técnicas são levadas em consideração e nós estamos aplicando aqui no Corpo de Bombeiros da Bahia. Realizado no Departamento de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros em Simões Filho, o curso teve a participação de convidados da Marinha e do Exército. Agradecer primeiramente ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia pela oportunidade. E chegar na minha companhia lá e transmitir para meus soldados, para meus companheiros o que eu aprendi aqui e multiplicar. Essa é a ideia. Hoje começa mais uma seleção para a edição 2018 do Afro Fashion Day. A ação procura modelos não profissionais para compor o casting da maior iniciativa de moda afro do Brasil. Confira essa e outras opções de lazer na nossa agenda cultural para você programar o seu fim de semana. Em busca de representatividade e diversidade de corpos e perfis negros, as seletivas para participação no Afro Fashion Day vão percorrer cinco bairros da capital baiana, buscando novos rostos que ainda não sejam agenciados para assim colocá-los pela primeira vez numa grande passarela no dia 24 de novembro. O Afro Fashion Day celebra o mês da consciência negra, dando visibilidade para modelos negros, cultura afro-brasileira e para os trabalhos de marcas locais. A primeira seletiva acontece hoje no bairro de Plataforma. René Nobre apresenta o rock de véio no Groove Bar às oito da noite. No repertório você pode conferir muitas músicas de Paul Simon, Rolling Stones e Pink Floyd. O som é gratuito. Durante a terceira edição da Mostra Internacional de Artes Urbanas, acontece a exposição de livros de autores baianos e um bate-papo com o jornalista e escritor Carlos Yechua. O evento acontece nesta sexta, na escadaria da Igreja do Passo. Perto de completar três décadas de estrada, a banda pernambucana Ed está de volta à capital baiana amanhã, sexta-feira, dia 5, dessa vez dividindo o palco do Largo Tereza Batista com a Rádio Munde. Ainda falando de música, no sábado a banda Vitrola Baiana lança seu novo single, que faz parte de uma série de trabalhos inéditos da banda. O lançamento será no Velho Espanha Baricultura, nos Barris, a partir das sete da noite. Pague quanto puder e aproveite muito o show. E o seu compromisso de domingo é cívico. Está chegando aquele que é um dos dias mais importantes de uma democracia, o dia das eleições. E nós, da TV Alba, vamos levar até você todas as informações do pleito de 2018. Domingo, lembrando, 7 de outubro. A gente vai se encontrar em flashes ao vivo. Às 10 da manhã, a repórter Mirian Neri mostra como está a movimentação no maior local de votação de Salvador. Às 3 da tarde, Patrícia Oliveira traz as informações direto do Tribunal Regional Eleitoral. E a partir das 6 da tarde, eu e Michele Gramacho estaremos mostrando a apuração dos votos. Fique com a gente para se manter informado ao longo deste grande dia. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, tem reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã, você confere o resumo da semana. E a gente se encontra no domingo. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho